O ano novo chegou e seu carro também. Venha conhecer o carro do mês aqui na Seminovos, movida via expressa. E Daniel, conta pra gente qual que é o carro do mês. Eu já sei, olha só, que é um carro versátil, urbano e super econômico. Conta pro pessoal de casa. É isso mesmo, Larissa. Temos aí Gol 1.0, ano 2020, por apenas R$ 49,990. E tem mais. Logan Life, por apenas R$ 49,990, ano 2020. E pra fechar, Daniel? Promoção imperdível. Mob Like, ano 2020, por apenas R$ 45,990. E a entrada é facilitada em até 12 vezes no cartão. Financiamento em até 60 vezes, com ou sem entrada. E tem mais, né? Tem muito mais, Larissa. Presente de ano novo, pessoal. IPVA, grátis 2022. Temos transferência e ainda um ano de garantia. Você não vai perder, né? Isso sim é simpatia de ano novo. Vem pra Seminovos, movida via expressa. O seu presente está aqui. O seu presente está aqui.